Meu nome é Nilson Coelho, eu sou trompetista na Orquestra Sinfônica Brasileira e através desse projeto maravilhoso Conexões Musicais, através do patrocínio do Instituto Cultural Vale, a gente vem tendo essa oportunidade, essa experiência de troca com os alunos de vários lugares no Brasil e hoje a gente está aqui no Moinho Cultural, aqui em Corumbá, onde está sendo uma experiência única, porque cada projeto é único, tem suas peculiaridades, então aqui em Corumbá não é diferente. Os alunos são muito, muito dedicados, esforçados e nota-se que todos têm talento e que com um pouco mais de informações, o céu é o limite para essa criançada, né? Então, para a gente é sempre um prazer, né? Estar podendo disseminar a nossa cultura, né? A nossa música e compartilhar isso com a criançada, né? E eu acho que é isso. É muito importante para a nossa vivência, né? Essa troca.